O vídeo de hoje é um vídeo muito icônico. Vamos falar sobre design de ícones. Oi, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Venturezaí, o canal onde você aprende nos treinos sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz e hoje estou trazendo uma dica quentíssima, super trabalhada nas tendências de criação de ícones que temos hoje no nosso mundinho do design. Vamos falar sobre como criar ícones monoweight. Monoweight é um termo em inglês para designar largura fixa. Se você não está lembrando do que eu estou falando, certamente você já viu coisas assim, projetos de ícone que são todos compostos em linha. E esse é o tema de hoje. Eu vou te ensinar a construir aquela estética usando as ferramentas que o Illustrator tem para oferecer. Vambora? Bom, gente, então esses são os ícones que a gente vai criar hoje. Vamos trabalhar com essa temática de games antigos, porque eu sou super amante de games vintage. E eu quero começar apresentando para vocês esse painel aqui, que é o painel de traçado. Na versão em inglês ele se chama Stroke. E é por ele que a gente vai controlar todas as características do traçado, né? Não só dessas ilustrações, mas sempre que a gente for trabalhar com traçado, é com ele que você tem que trabalhar. Então eu vou começar criando o primeiro controlezinho aqui. Vou criar um retângulo com a ferramenta retângulo aqui, mais ou menos aqui dessa largura. E aí, para essas ilustrações, eu estou trabalhando com uma espessura de oito pontos e estou mantendo o arremate e o canto arredondados. A diferença de arremate, você vê até melhor nas linhas abertas. Quando você tem um arremate com a ponta arredondada, é esse acabamento aqui que você tem. Quando você vem e coloca um arremate reto, você tem essa estética aqui. Então como eu quero trabalhar com cantos arredondados também, tem a ver a gente trabalhar com esse tipo de arremate aqui arredondado. Depois disso, eu vou criar dois círculos. Então eu criei um e arrastei com o Alt para criar o outro. Vou alinhar eles pelo topo desse retângulo que eu criei, selecionando todo mundo, vindo aqui em cima e mandando alinhar pelo topo. E agora eu tenho que soldar isso daqui para que isso vire essa base. Para eu conseguir fazer isso, eu vou selecionar todo mundo, vou vir aqui com o painel Pathfinder, e eu vou escolher essa primeira opção. Só que eu não vou simplesmente clicar em cima dela. Eu vou pressionar Alt ou Option no meu teclado, e aí sim eu vou clicar em cima. Por que eu fiz isso? Porque eu não quero soldar de fato esses objetos. Eu quero ter a possibilidade de depois, por exemplo, vir aqui e reposicionar ou diminuir um pouquinho, mexer no tamanho desses elementos. Então para isso, eu estou criando uma forma composta. Quando você pressiona Alt no teclado, e clica em cima de qualquer uma dessas opções aqui, você cria uma forma composta que aparece como objeto que foi soldado, ou que foi aparado, mas que quando você clica duas vezes em cima dele, você entra num modo de isolamento, permite voltar aqui e editar esse conjunto. Tá bom? Então fica a primeira dica aí do tutorial, forma composta. E aí agora a gente vai criar os elementos internos do nosso controle. Eu vou criar um outro círculo aqui dentro, e aí vou criar outros quatro círculos, invertendo a cor de preenchimento e a cor de contorno, para fazer os botõezinhos. Então eu vou criar um círculo e vou duplicar ele com Alt para baixo. Vou agrupar esse conjunto aqui com Ctrl G, vou dar um Ctrl C, Ctrl F, e aí com o atalho E, para poder girar, eu vou girar ele para o lado, fazendo assim. Tá ficando um pouquinho diferente do de cima, em termos de espaçamento entre os elementos, mas não tem problema, né? Porque a ideia é essa. Agora a gente vai fazer esse outro botão daqui. Vou criar um retângulo bem fininho, aqui assim mais ou menos. E aí vou vir aqui bem perto dele, e vou com a ferramenta de seleção direta, arrastar o widget de canto, para poder criar esse canto arredondado daqui. Vou dar um outro Ctrl C, Ctrl F, e aí vou girar para fazer uma cruz. Para criar esses dois botões aqui do meio, eu simplesmente vou pegar a caneta, vou fazer um nozinho aqui, e aí pressionando Shift, eu vou fazer um nó mais ou menos aqui, na posição de 45 graus. Eu pressionei Shift para que ele tivesse 45 graus exatamente. Em seguida eu já inverti aqui, a cor de contorno com a cor de preenchimento, então eu estou com o contorno verde como eu quero. Vou colocar a espessura aqui de 8 pontos, para ele ficar igual ao restante da ilustração, e vou mudar de novo o arremate aqui para arredondado, para que ele acompanhe a linguagem que eu estou trabalhando. Depois que você fez o primeiro, é só você arrastar para o lado com o Alt, para você poder duplicar, e aí coloca na posição certinha, mais ou menos centralizado aqui no controle. Para a gente fazer essas firulinhas que estão em volta, a gente vai trabalhar basicamente com a Pentool. Então eu vou começar por esses rajadinhos aqui, que eu coloquei dentro. Vou vir aqui com a Pentool, vou desenhar uma linha aqui, bem simples assim, e aí com a ferramenta de seleção direta, eu vou arrastando o nó, para que isso aqui fique do tamanho que eu quero, né? Eu posso a partir dessa linha aqui também, arrastar lá para o lado, para fazer essa linhazinha menor, que está aqui. Então, é bem simples mesmo. É trabalhar com a Pentool, e com a seleção direta. Para que está aqui embaixo, a mesma coisa. Vou pegar a caneta, e vou desenhar um cotoquinho aqui. Para essas linhas aqui, que estão em cima, mesma coisa. E para fazer as firulas redondas, que estão em volta, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar duas vezes, em cima da base do controle, para eu poder isolar os elementos, e vou selecionar só os círculos. Vou copiar os dois, vou sair do modo de isolamento, e vou dar um Ctrl F. E aí eu vou vir aqui, e vou aumentar isso daqui, mais ou menos assim, ó. E aí depois que você aumentar os dois, a gente vai começar a cortar partes deles, para a gente só deixar esses fragmentos. Então, com a Pentool de novo, eu vou vir aqui e isolar, criar um nó, criando esse segmento daqui. Ó, vou chegar bem perto, para vocês conseguirem ver. E aí eu vou criar um outro nó aqui, e vou criar um nozinho aqui no meio. Eu estou fazendo isso, para que eu possa ter segmentos, que são delimitados por esses nós, e para que em seguida, eu possa vir aqui e selecionar esse daqui, e deletar no teclado. E aí eu vou começar a abrir os segmentos, deixando só os pedacinhos que eu quero. Então, esse aqui vai ser o último que eu vou deletar. Vou selecionar ele aqui, vou deletar, e pronto. Tá vendo? Deixei só os pedaços que eu quero. Aqui no caso está um pouco mais curto, mas se você quiser mais comprido assim, é só você criar um outro nó aqui, intermediário, né? E aí só então apagar esse daqui. Por agora, eu vou deixar desse jeito. E aí desse outro lado aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou criar um nó mais ou menos aqui, e um outro nó aqui, e vou deletando as partes que eu não quero, deixando na cena as partes que eu quero. Agora vamos passar para o controle de Atari. O controle do Atari, ele tem essa base quadrada, com o joystick aqui. Então a gente vai começar fazendo esse retângulo aqui. E aí novamente com o widget de canto, eu vou arredondar o tanto que eu achar que está bom, os cantos da forma. Em seguida eu vou fazer um outro retângulo bem comprido, que vai ser o joystick, e aí com o widget de canto eu vou arredondar ele completamente. E aí eu vou fazer um outro retângulo bem pequenininho, e que tem o preenchimento verde, e não tem nenhum contorno, para ser a conexão entre o joystick e a base do controle. Para a gente fazer o botão, novamente eu vou trabalhar com o retângulo com preenchimento verde, mais ou menos assim, e aí com o widget de canto eu vou arredondar, entra com ele um pouquinho, né? Se preciso, se isso daqui estiver acontecendo, você pode vir com a borracha, e pressionando Alt no teclado, eu sempre dou essa dica aqui desse atalho, você faz um corte reto, para deixar só a metade que você quer aparecendo. E aí para as firulas, o mesmo processo que a gente fez para o primeiro controle. Com o Open Tool, você vai fazendo tracinhos aqui, espalhando, tendo cuidado para deixar equilibrado, mas é tão simples quanto isso. Para a parte de fora, a gente vai repetir o processo, então eu vou selecionar a base, vou dar um Ctrl-C, Ctrl-F, vou aumentar ela o tanto, né, que ela acompanha aqui o movimento da base, e vou excluir as partes que eu não quero. Então eu vou criar um nó aqui, mais ou menos aqui, e um outro nó aqui, por exemplo. E aí é só selecionar os pontos, e deletar o que você não quer, para deixar o que você quer em cena. Se o teu canto não estiver acompanhando tão bem, como esse daqui não está, está vendo? Isso daqui está desequilibrado, em relação a isso. É só você selecionar esse segmento, e novamente com o Edit de Canto, você aumentar a curvatura, para que ela acompanhe, está vendo? Fica igual uma estradinha assim. E aí agora vamos fazer o Fantasminha, que é a minha parte favorita. Eu vou começar fazendo um retângulo, vou selecionar com a ferramenta de seleção direta, esses dois nós de cima, para que o Edit de Canto seja ativado só aqui em cima, e vou arredondar a parte de cima daqui, está vendo? Em seguida, eu vou clicar com a seleção direta, em cima dessa linha aqui de baixo, vou dar um Ctrl-X, para recortar só esse segmento, porque sim, isso é possível, e vou dar um Ctrl-F, para colar ele de volta no lugar. E agora, meus amigos, vem um Super Plot Twist, que é uma ferramenta, que eu já tinha falado aqui no canal, vou colocar o vídeo aqui para vocês, que ela está aqui dentro de Efeito Distorcer e Transformar Zig Zag. É uma ferramenta que só existe para isso, só existe para fazer Zig Zag e ondinha, e aí quando você dá a visualizar, você já começa a ver a mágica acontecendo. Aqui em tamanho, você escolhe a altura que o teu Zig Zag tem que ter, então, se você sobe esse valor, ele fica no Zig Zag bem montanhinha, e se você diminuir, ele fica mais ondinha mesmo. Em arestas por segmento, você escolhe quantas arestas que você tem que ter, então, no caso, eu quero mais arestas, eu vou aumentar esse número, e para que ele deixe de ser um Zig Zag, e vire um ondulado, a gente vem aqui em pontos, e manda suavizar, e pronto. No caso, eu vejo que eu estou com o tamanho um pouco alto, eu posso reduzir isso daqui, e aí dou ok. Se você quiser editar esse efeito, como eu, no caso, quero, porque eu tenho um Zig Zag começando no topo da onda, e o outro começando na base, isso daqui, né, perturba muito o meu transtorno obsessivo compulsivo, você tem que vir aqui em aparência, e clicar em cima de Zig Zag, para que ele abra a janela do efeito, e você possa editar. Isso aqui a gente resolve, diminuindo ou aumentando, a quantidade de arestas por segmento. Então eu precisava de um número ímpar aqui, para ficar do jeito que eu quero, eu vou dar ok, e por fim, vou dar um zoom, e subir com essa ondinha aqui, um pouquinho, para que ela case certinho, tá vendo? Desse jeito aqui, com o traçado do corpo do fantasminha, do Pac-Man. Para fazer os olhos, é super simples, a gente vai fazer dois círculos aqui, com outros dois círculos dentro deles, e para fazer a parte de fora, a gente vai fazer exatamente o que a gente já fez antes. Eu vou selecionar o corpo, vou dar um Ctrl-C, Ctrl-F, vou aumentar isso daqui, e vou deletar as partes que não me interessam, com a seleção direta, e com o Dell do teclado. Olhando aqui para os originais, se você quiser, você ainda pode fazer uma farofa, então eu apliquei neles um efeito, de brilho externo, que está oculto aqui, então dá para fazer também, um efeito meio neon, isso aqui é super tranquilo de fazer, é só você selecionar o traçado, vir aqui em efeito, estilizar, brilho externo, e aí colocar a cor do brilho, sendo a mesma cor do teu traçado, nesse caso isso aqui me interessava, e dá ok, pronto. Você tem esse efeito de glow, como se fosse realmente um letreiro neon. E aí, o que vocês acharam? Se você gostou, além de um comentário, deixe também o seu joinha, compartilhe esse vídeo com os seus alunos, lembrando que a gente tem uma meta para bater, nós estamos trabalhando para alcançar 20 mil inscritos, até o dia 31 de julho, porque vai rolar o sorteio de uma tablet aqui no canal, se a gente conseguir isso, então compartilhe o canal com seus amigos, convida as pessoas que você conhece, para se inscreverem aqui no canal, que além de ajudar elas a ficarem muito mais espertas, sobre o Illustrator, você pode ter a chance de ganhar uma tablet. As instruções para você participar do sorteio, estão aqui na descrição, então dá uma olhadinha, lê as regras com muita atenção, continuamos torcendo para ver se a gente consegue alcançar a nossa meta. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!